Música Você sabe onde é que eu estou? Pois é, eu estou aqui na Pedro Ivo, esquina com a Regente Mais precisamente, na Via Flores, na Banca da Karina, que eu falo pra vocês toda semana Gente, tem coisa que dê mais vida numa casa do que flores? Pois é, e a Banca da Karina está aqui todos os dias Aqui na esquina, ela é super conhecida aqui na Bela Vista Porque ela tem as flores mais lindas, mais fresquinhas, mais novinhas Que a gente pode encontrar E eu sei que todo bairro busca flores aqui com a Karina Tem condomínios que fazem assinaturas, onde a Karina entrega toda semana E assim, ó gente, quinta, sexta-feira não tem coisa melhor do que a gente deixar a casa toda florida Pro final de semana, não é? Afinal, flores numa casa é natureza, é aconchego Deixar a casa com cara de casa, dá vida na casa E a Karina tem todas, tem vários tipos de flores Todas aquelas flores que a gente ama E ó, a Pino Vera chegou, né? Vamos deixar a casa florida, com vida Direto aqui da Via Flores Na Pedro Ives, esquina com a Regente Na Banca da Karina É uma banquinha bem na esquina E tem todas essas flores maravilhosas E aí